O curso desta semana é sobre contratação direta na administração pública. O tema é apresentado pelo advogado e professor de Direito Administrativo, Eliesley Silva. Nas aulas ele aborda as principais questões relacionadas à inexigibilidade e dispensa de licitações. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, meu querido espectador, minha querida espectadora. Seja bem-vindo à nossa quinta aula do programa Saber Direito, da TV Justiça. Meu nome é Eliesley Silva. Eu sou professor de Direito Administrativo, servidor da Câmara dos Deputados, advogado que atua em Direito Administrativo e contratos empresariais, além de autor de algumas obras na área jurídica. O nosso curso é a respeito de um tema relacionado a licitações públicas, que é a dispensa e a inexigibilidade de licitação. Eu queria até contar um pouco para você dos bastidores, no momento em que eu preparei esse curso para você, que nos assiste aqui na TV Justiça, que eu teria a opção, sim, de ministrar um curso geral a respeito de licitações públicas. E, consequentemente, como é um assunto bastante rico em detalhes e informações, fazer ali um panorama. Todavia, eu preferi, ao invés de trazer esse panorama e, de uma certa forma, tratar todos os assuntos no nível superficial, eu resolvi pegar um microtema das licitações públicas, que é exatamente a contratação direta por dispensa e inexigibilidade, e fazer aqui uma imersão, aprofundarmos o estudo desses institutos das licitações públicas. Veja que, neste curso, nós já temos aí uma primeira aula em que falamos sobre o fundamento constitucional das licitações públicas, uma segunda aula em que tratamos a respeito da teoria geral da dispensa e a inexigibilidade, e a minha intenção foi fazer com que você entendesse as diferenças entre elas. A terceira aula em que tratamos da licitação inexigível, a quarta licitação dispensada, e hoje nós completamos esse ciclo teórico do curso, falando sobre a licitação dispensável. Se, porventura, você não teve a oportunidade de assistir às aulas anteriores, fique de olho, a TV Justiça tem aí o cronograma de reprise desse programa, dessas aulas, e é muito importante que você consiga completar todo esse ciclo, porque eu tenho certeza que, ao final, você estará muito melhor preparado, melhor preparada nesse assunto que é considerado, sem dúvida nenhuma, pelos alunos, o tema mais difícil do direito administrativo. E aí, vamos começar a nossa aula? Licitação dispensável. A licitação dispensável ocorre dentro, é uma espécie que faz parte do gênero chamado dispensa de licitação, então a licitação dispensável está dentro da dispensa de licitação, e é importante só a gente relembrar, né? A dispensa de licitação ocorre no ambiente de viabilidade de competição, portanto, a administração pública, quando dispensa a licitação, ela dispensa mesmo que a licitação seja possível, isto é, a licitação é possível, se o poder público for instaurar o procedimento licitatório, ele vai acontecer e vai chegar ao fim com um vencedor apto a ser contratado pela administração. Mas, embora seja possível, por um motivo ou outro, a lei vai dispensar a licitação. Isso já é bastante diferente em relação à inexigibilidade, não é isso? Porque na inexigibilidade, a administração, ainda que quisesse e tivesse toda a boa intenção de fazer o procedimento licitatório, não conseguiria, porque na inexigibilidade, nós temos um ambiente de inviabilidade de competição. Portanto, tendo isso em mente, esse paralelo, voltando à dispensa, o rol de casos previstos em lei é taxativo. Ou seja, as hipóteses previstas em lei de dispensa de licitação são todas as hipóteses que podem acontecer no mundo real. A administração pública, querendo usar a dispensa de licitação como um modo de fazer a contratação direta, precisa se embasar em alguma das hipóteses previstas em lei. Se eu, como administrador público, estou diante de uma hipótese e esta hipótese não é exatamente aquela prevista em lei, ou seja, se não houver o encaixe perfeito entre a hipótese no mundo real e aquela hipótese abstrata prevista em lei, eu não posso fazer a dispensa de licitação, porque lá o rol é taxativo, é uma lista fechada, números clausos, para usar uma expressão em latim. E é exatamente nesse contexto que nós temos aí as duas espécies de dispensa de licitação, a licitação dispensável e a licitação dispensada. A respeito desse assunto, nós temos aí uma excelente pergunta feita por um dos nossos estudantes. Vamos dar uma olhada? Com toda certeza, há poder discricionário na licitação dispensável. É este, inclusive, o dado que difere a licitação dispensável da licitação dispensada. Não é assim? Na licitação dispensada, as hipóteses previstas em lei acabam compondo o rol taxativo daquela questão referente à licitação dispensada. Eu quero dizer que, no que se refere às hipóteses de licitação dispensada, o legislador impõe ao administrador público a contratação direta. Ele não pode optar entre fazer a licitação ou realizar a contratação direta. O administrador é obrigado a fazer a contratação direta. Já na licitação dispensável, não. A licitação dispensável, o próprio nome já diz, dispensável, é uma hipótese, pode acontecer, pode não acontecer. E nessa circunstância, a administração, então, terá poder discricionário para avaliar a conveniência e a oportunidade. E escolher entre fazer a contratação direta e ou fazer a dispensa de licitação, perdão, ou fazer a contratação direta ou fazer o procedimento licitatório. Eu quero aqui apenas parar um pouquinho para fazer uma observação muito importante com você. Talvez, para você que esteja nos assistindo desde a primeira aula, você esteja percebendo que algumas informações são colocadas de forma repetida no nosso curso. Isso não é um equívoco, nem algo que acontece por acaso, mas é algo intencional. Eu fiz questão de estruturar o curso de modo que algumas informações são repetidas duas ou mais vezes. Por quê? Porque a repetição é a mãe do ensino. Só com a repetição é que nós conseguimos aprimorar o nosso aprendizado. Fica aí a minha dica. Para você que está me assistindo, em matéria de aprendizado, eu avancei bastante, porque eu, aos 17 ou 18 anos de idade, eu comecei a estudar para concurso público. Isso, para mim, foi uma opção muito interessante naquele momento. E eu tive uma jornada nesse mundo do concurso bem complexa, porque eu fui reprovado várias vezes em concurso público. Então, eu tive, no primeiro momento, muita dificuldade de me organizar, de me disciplinar e de aprender a estudar. Por isso, eu fui reprovado em 10 concursos públicos. Mas, à medida que eu ia reprovando, eu ia verificando o que eu estava fazendo de errado e aprimorando o meu processo de aprendizado. E chegou um ponto em que eu consegui superar essa fase de reprovação. E, então, fui aprovado em 10 concursos públicos. Óbvio que você que está nos assistindo não necessariamente está estudando para concursos públicos, mas essa minha experiência nesse segmento de concursos públicos acaba me habilitando para falar sobre aprendizado de um modo geral. E o que eu posso te dizer, seguramente, é que a repetição é a mãe do ensino. Quanto mais você repetir uma informação, melhor essa informação vai permanecer na sua memória de médio e longo prazo. Porque de nada adianta você assistir a um curso como esse, prestar muita atenção às aulas, eventualmente anotar, acompanhar com a lei, se daqui a dois ou três meses você não conseguisse lembrar das informações. É por isso que, antevendo esse cenário, eu defini que algumas informações seriam repetidas várias vezes ao longo do curso para que você pudesse fixar essas informações. Que mesmo que você não venha a ter contato com essa matéria nos próximos meses, essas informações fiquem em sua memória, porque efetivamente elas compõem a espinha dorsal desse assunto que nós estamos trabalhando. Então, eu só queria fazer essa observação, porque, porventura, você pode, às vezes, achar um pouco repetitivo, mas não se preocupe. Eu sempre guardei algo comigo, informação fantástica, dizer assim, quando você acha alguma coisa muito repetitiva, é aí que você está começando a efetivamente aprender isso. Toda vez que você está lidando com a informação e fica parecendo que é repetitiva, comemore. É a partir desse momento que o seu processo de aprendizado vai se consolidando. Porque até então, se tudo parece novidade, você está em fase de construção. A partir do momento que começa a ficar repetitivo, opa, alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi edificada aí na sua memória, na sua mente, e isso é um fator extremamente positivo. Tudo bem? Então, feita essa observação, a gente volta aqui para falar sobre a licitação dispensável. A licitação dispensável está tratada na Lei 8666, de 93, no artigo 24. O artigo 24 estabelece as hipóteses em que a licitação é dispensável. Portanto, as hipóteses em que o administrador público, diante das quais, poderá optar por abrir uma licitação, selecionar, dentre os interessados que participarem, ou fazer a contratação direta do interessado, que melhor lhe pareça, que tenha uma proposta mais vantajosa. E são 34 incisos. Quando a Lei 8666 foi publicada, em 93, eram 24 incisos. Mas, com o passar do tempo, a lei foi recebendo novos incisos, novos incisos, e hoje, tem aí 34 hipóteses de licitação dispensável. É algo até que causa uma certa preocupação, não é? São 34 incisos de licitação dispensável, com mais, aproximadamente, 20 incisos de licitação dispensada. E, além disso, também, 3 incisos de licitação inexigível. Ou seja, são muito mais de 50 hipóteses de contratação direta. E aí fica aquela pergunta, né? Ora, peraí. Se a licitação pública é a regra, se existe um princípio da obrigatoriedade de licitação, como assim eu vou ter essa circunstância em que, simplesmente, eu tenho 34 exceções à regra? Como é que eu posso ter uma regra com 34 exceções? Bem, é assim que, infelizmente, 34 só é licitação dispensável, né? Considerando todas as mais, 50 e tantas hipóteses. É assim que, infelizmente, o nosso legislador tem trabalhado, ao meu ver, de modo até muito pouco conservador, digamos assim, sempre flexibilizando as hipóteses de contratação direta para envolver mais e mais casos. É o quadro que nós temos. Há, no Senado Federal, uma comissão que busca estabelecer uma minuta de texto de projeto de lei que já... Aliás, não é uma minuta de texto, não, é o próprio projeto de lei que já tramita um projeto de lei de uma nova lei de licitações e contratos. Já há uma série de medidas que vêm se tentando melhorar. E o fato é que nós temos que aguardar, quem sabe, aí, nos próximos anos nós teremos uma nova lei de licitações e contratos. Mas no cenário atual é esta, em que eu tenho uma regra e cinquenta e tantas exceções. A regra, algo até que desafia um pouco a nossa capacidade lógica de entendimento. Cinquenta e tantas exceções não faz sentido. Enfim, fica aí a minha pincelada crítica à quantidade de hipóteses de contratação direta que nós temos no nosso sistema jurídico. Mas, enfim, o que a gente passa agora é falar exatamente de quais são essas hipóteses. Bem, como eu disse, são trinta e quatro hipóteses de licitação dispensável. E essas hipóteses podem ser divididas em alguns segmentos. Por exemplo, nós temos lá a licitação dispensável em relação ao valor. Temos a licitação dispensável em... por conta da situação excepcional, temos a licitação dispensável em razão do objeto da contratação e temos a licitação dispensável em razão da pessoa, da... a pessoa, digamos, responsável pela licitação. Então, em razão do valor, em razão da situação excepcional, em razão do objeto e em relação da pessoa que irá realizar a licitação, o órgão, a entidade que irá realizar a licitação. Essas quatro segmentações da licitação dispensável é denominada, ela é trazida pela doutrina, porque a própria lei não guarda essa segmentação, a lei apenas tem ali trinta e quatro incisos ordenados do primeiro ao último. E a doutrina costuma separar esses incisos da licitação dispensável para melhor aproveitamento didático. É óbvio que aqui no nosso curso nós não teremos tempo para avaliar detidamente cada uma das trinta e quatro hipóteses de licitação dispensável, então eu selecionei algumas das mais relevantes aqui para tratarmos durante a nossa aula. Para você que tem aí a lei, seja impressa num livro ou em formato digital, eu quero até fazer esse convite para que você abra a lei agora e leia comigo alguns dos incisos que compõe o artigo trinta e quatro da lei de licitação, perdão, artigo vinte e quatro da lei de licitações e contratos, venham comigo aqui para nós começarmos a avaliar a partir do inciso primeiro. Olha o que diz o inciso primeiro do nosso artigo vinte e quatro da lei oito, meia, meia, meia. É dispensável a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até dez por cento do limite previsto da linha A no inciso um do artigo anterior, desde que não se refiram a parcela de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Preste atenção que aqui nós temos a primeira hipótese que é a licitação dispensável em relação ao valor. E exatamente sobre essa questão nós temos uma pergunta dos nossos estudantes a respeito dessa licitação dispensável em função do valor. Vamos olhar? O que são compras de alto valor para efeitos de licitação dispensável? Muito bem. O inciso primeiro o qual eu acabo de ler vai dizer o seguinte prefeito de licitação dispensável compras perdão obras e engenharias obras e serviços de engenharia acima de 15 mil reais porque ele vai dizer até 10% do limite previsto lá no inciso primeiro no artigo 23 o que há lá é 150 mil reais 10% de 150 mil é 15 mil reais portanto quando se trata de obras e serviços de engenharia consideram-se compras de alto valor para efeito de licitação dispensável aquelas que ultrapassam 15 mil reais no caso de outras compras de serviços como diz o inciso segundo aquelas que ultrapassam 8 mil reais portanto o que são considerados obras e serviços de baixo valor para efeito de licitação obras e serviços de engenharia 15 mil reais outras compras e serviços 8 mil reais consequentemente tudo que superar 15 mil ou 8 mil conforme o caso serão consideradas aquisições de alto valor para efeito de licitação qual é a ideia aqui a ideia é a seguinte eu vou fazer uma obra que custa até 15 mil reais ou eu vou comprar um produto contratar um serviço de até 8 mil reais às vezes a energia que eu gasto em termos de mão de obra humana ou em termos de gastos com publicidade e coisas do gênero não é compatível não é equivalente com o próprio objeto da licitação imaginemos você instaurar um procedimento licitatório para comprar um equipamento de informática de 700 reais é muito mais simples fazer a contratação direta a compra direta em razão do pequeno valor mas é óbvio que como eu disse as hipóteses de licitação dispensável estão inseridas no poder discricionário o administrador pode abrir processo licitatório para comprar um equipamento de informática de 700 reais pode mas ele também pode ao invés disso não querendo usar todo o formalismo e todo esse trabalho de instaurar um procedimento licitatório pode simplesmente fazer a contratação direta por licitação dispensável essa é uma faculdade do administrador agora tome cuidado porque infelizmente conhecendo o nosso país do jeito que ele é teríamos os cenários muito complexos né tipo o administrador tem lá uma obra um serviço de engenharia de 60 mil reais e ele para contornar a exigência de realizar o processo licitatório o que ele resolve fazer ah eu vou fracionar essa obra de engenharia de 60 mil reais em 4 parcelas de 15 mil uuuh que beleza olha 15 mil reais e aí o que eu vou fazer eu vou simplesmente fazer 4 contratações direta por licitação dispensável e fico livre da obrigação de licitar e aí será que seria possível fracionar o objeto de uma obra de 60 mil reais em 4 parcelas de 15 mil para que eu possa então celebrar 4 contratos sem a necessidade de realizar a licitação pública com certeza não não porque a lei vai deixar bem claro que esse limite se aplica desde que a obra ou serviço não se refira a parcela de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras de serviço da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas concomitantemente e conjuntamente portanto eu não vou poder nessa situação fracionar essa obra ora quero fracionar tudo bem a lei até permite o chamado parcelamento do objeto mas o parâmetro que eu vou ter para escolher se eu vou fazer a contratação direta ou se eu vou abrir o processo licitatório é o parâmetro do todo então se eu parcelar uma obra em quatro parcelas para definir se eu vou ter que fazer uma modalidade de licitação se vai ser modalidade de convite tomada de preços concorrência ou até mesmo se vai ser uma contratação direta eu jamais vou olhar para o valor isolado de cada parcela não o valor isolado não me interessa me interessa sempre o montante como montante no exemplo é 60 mil reais esse então vai ser o valor que eu vou ter como referência e no caso 60 mil reais caberia fazer a a licitação na modalidade convite fica aí até essa ressalva obra de serviço de engenharia funciona assim até 150 mil reais eu posso fazer pela modalidade convite até 1 milhão e 500 mil reais eu posso fazer pela modalidade tomada de preços e acima de 1 milhão e 500 mil reais eu sou obrigado a fazer pela modalidade concorrência convite tomada de preços e concorrência tudo isso que eu estou falando está no artigo 23 da lei 8666 agora todo o restante que não for nem obra nem serviço de engenharia ou seja outras compras e serviços se o valor for de até 80 mil reais eu posso fazer por convite até 650 mil tomada de preços e acima de 650 mil eu sou obrigado a utilizar a concorrência e esses valores estão também previstos no artigo 23 da lei 8666 a lei 8666 é de 93 daí alguém me pergunta professor mas espera aí esses valores eles não são atualizados ora tem previsão na lei lá nas exposições finais e transitórias de que o presidente da república pode por decreto anualmente atualizar esses valores mas a grande verdade é que nunca houve essa atualização então há muitos e muitos anos é que nós temos aí esse limite de 1 milhão e meio 650 mil reais e isso obviamente já defasou pensa comigo o que eu podia comprar com 150 mil reais em 98 hipoteticamente falando e o que eu compro hoje com 150 mil reais óbvio que o poder de compra da moeda foi bastante reduzido no entanto a lei continua veiculando os mesmos e mesmos valores paciência é assim ok ótimo então falando aí sobre o inciso primeiro e o segundo eu li apenas o inciso primeiro que trata de obra e serviço de engenharia até 15 mil o inciso segundo é basicamente a mesma coisa só que ele vai falar de outras compras de serviços ilimitais a 8 mil a gente passa a falar a respeito das outras modalidades as outras hipóteses que estão contidas no artigo 24 porém eu queria só fazer um arremate especial que é o seguinte parágrafo único da lei vai dizer que por exemplo no caso das agências executivas no caso das empresas públicas no caso das sociedades de economia mista esses valores serão duplicados para efeito de dispensa de licitação o que eu quero dizer aí com isso uma empresa pública como os correios para efeito de licitação dispensável ao invés de 15 vai ter 30 mil reais então obras e serviços de engenharia de até 30 mil reais no caso dos correios de empresa pública pode ser por licitação dispensável ah no caso do Banco do Brasil ou da Petrobras com a sociedade de economia mista o limite para a licitação dispensável não é 8 mil é o dobro 16 mil reais então outras compras de serviços das empresas públicas sociedade de economia mista agências executivas de até 16 mil reais não necessariamente eu faço licitação porque é hipótese de licitação dispensável ok então para estas entidades que eu acabo de citar o limite para efeito de licitação dispensável é o dobro 30 mil reais para engenharia e 16 mil reais para outras compras e serviços ok portanto aí vê-se um tratamento que a lei dispensou um tratamento diferenciado para estas entidades e agora nós vamos avançar para as demais hipóteses do nosso artigo 24 vem comigo acompanha comigo aí na sua lei o artigo o inciso 3º do artigo 24 vai falar que a licitação é dispensável nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem aqui você já vê que se trata de uma situação excepcional guerra grave perturbação da ordem e nessas situações excepcionais o poder público pode ter necessidades de aquisição e às vezes necessidades que ele precisa atender de modo imediato é por isso que nessas situações a licitação será dispensável é óbvio que não eu não vou dizer que ah então quer dizer que numa situação de guerra a licitação é dispensável não importa o objeto é claro que não eu estou em um ambiente de guerra aí eu quero adquirir folha de papel A4 para o ministério do planejamento orçamento e gestão que diretamente não tem nenhum envolvimento com essa situação de guerra hipoteticamente falando e aí eu vou poder comprar isso por licitação dispensável claro que não porque aqui a lei ela implicitamente quer dizer as contratações que tenham relação com a situação de guerra ou com a grave perturbação da ordem então tome cuidado que não é o simples fato da guerra ou da grave perturbação da ordem que vai tornar a licitação dispensável não é para os bens que tenham relação com aquela situação referente ao atendimento das necessidades do Estado durante a guerra ou grave perturbação da ordem e aqui obviamente tem que ter aí um certo princípio da razoabilidade para você que acompanha notícias e está sempre antenado você já viu com certeza falar sobre contratações emergenciais do poder público contratações emergenciais o Estado vai lá numa circunstância de emergência e contrata uma empresa de sua vontade uma empresa de seu interesse em que haja aí uma certa vantagem como é que fica essa questão da contratação emergencial muita gente tem dúvida inclusive um estudante nos trouxe uma dúvida especificamente em relação a isso e eu gostaria de trazer essa dúvida vamos ouvi-la quais são os requisitos para a contratação emergencial bem as contratações emergenciais realmente são talvez nesse contexto da licitação dispensável o tema mais crítico inclusive no que se refere a questões envolvendo improbidade administrativa é aqui que muitas dessas improbidades acabam acontecendo porque a contratação emergencial ela é meio que irrecusável o poder público está na situação de emergência por exemplo a máquina a empresa que faz a manutenção da máquina de raios X no hospital público o contrato dela acabou e o contrato acabou já era ela vai ter que interromper não tem mais contrato se não tem contrato qualquer coisa que ela faça inclusive nem pagamento ela pode receber opa então situação de emergência eu tenho de fazer a contratação emergencial de alguma empresa e é aqui nesse ponto que nós vemos muitas situações envolvendo improbidade porque como há uma certa liberdade na escolha da empresa com a qual eu vou contratar muitas vezes o administrador público acaba de modo indevido odioso negociando né vou te contratar vai ser um emergencial é um emergencial portanto é temporário tem aí um valor X e para mim fica aí uma parcela de tantos por cento infelizmente acontecem essas coisas e por isso que eu reservei aqui uma exposição toda especial para essa parte você está comigo nisso? nós temos agora para falar sobre essa contratação emergencial tanto o próprio texto da lei 866B que nós vamos fazer a leitura quanto jurisprudência do TCU firmada sobre o assunto então eu quero pedir agora toda a sua atenção se você estiver aí manuseando redes sociais whatsapp espera um pouquinho interrompa e nesse momento dê total atenção para mim porque você vai precisar 100% de sua atenção para entender esse assunto porque ele é relevante tanto se você tem alguma finalidade prática para empregar esse conhecimento como uma prova prova um exame quanto se você é meramente um cidadão que busca ampliar os seus conhecimentos e fica aqui até os meus elogios à TV Justiça com o programa Saber Direito eu mesmo ainda no período de graduação porque o programa é um programa que já está há certo tempo há um bom tempo no ar e eu mesmo no período de graduação assim que o programa começou tive a oportunidade de assistir aos vídeos da TV Justiça o programa Saber Direito esses vídeos foram muito importantes para mim e ficam aí os meus agradecimentos meus elogios à TV Justiça por este programa que democratiza o ensino jurídico torna o ensino jurídico algo difuso na sociedade muitas vezes uma pessoa que não tem disponibilidade ou às vezes até interesse em iniciar uma graduação em Direito e ficar 5 anos ali nos bancos da Universidade ela apenas quer enriquecer seu conhecimento geral inclusive a respeito do mundo jurídico tem oportunidade aqui no programa Saber Direito a possibilidade de acessar esses conhecimentos e isso é simplesmente fantástico então feito esse elogio eu não poderia deixar a parte porque foi muito bom para mim eu espero que seja bom para você vamos aqui a lei 8666 que no inciso 4º do nosso artigo 24 trata a respeito das contratações emergenciais venham comigo pega aí a sua lei inciso 4º do artigo 24 da 8666 que vai dizer o seguinte a licitação será dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública portanto o inciso trata da contratação emergencial propriamente dita e aquela que ocorre no ambiente de calamidade pública por exemplo uma enchente o deslizamento de terra nós vemos aí infelizmente a cada verão brasileiro muitas enchentes acometendo vários estados do nosso país e a situação que instaura obviamente a calamidade pública então são circunstâncias como essas que atraem a aplicação desse inciso então nos casos de emergência ou de calamidade pública quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas obras serviços equipamentos e outros bens públicos ou particulares aqui até por uma questão didática eu já quero trazer a jurisprudência do TCU para a gente já ir traçando aqui os tópicos e responder a pergunta do nosso querido estudante a respeito de quais são as condições e os requisitos para a contratação emergencial a primeira delas é que haja uma situação de risco que possa comprometer a segurança de pessoas que possa gerar prejuízo à administração pública ou seja é uma circunstância que tem que ter potencial para causar danos portanto aquela circunstância que não tem essa potencialidade ela não vai justificar a contratação emergencial a segunda condição é que esse risco seja iminente seja um risco real um risco concreto e um risco iminente uma coisa que está por acontecer e usando o exemplo que eu coloquei acaba a empresa que faz a manutenção do equipamento de raios X da rede pública de saúde o contrato dela se encerrou e aí agora não há ninguém para fazer a manutenção daquelas máquinas eu pergunto isso é uma situação que impõe um risco real concreto iminente ao interesse público às pessoas à coletividade não há dúvidas não pode você ter a rede pública de saúde que não tenha equipamentos de raios X funcionando ótimo então esses dois requisitos já estão cumpridos e vamos ver quais são os outros para caracterizar essa situação emergencial ou calamitosa somente para os bens necessários e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa vale aquela mesma observação que eu fiz para guerra ou grave perturbação da ordem de nada adianta eu tenho lá uma situação emergencial relativa ao raio X contratação da empresa para fazer a manutenção do equipamento e a secretaria de saúde resolve lançar um edital não resolve fazer uma contratação direta por licitação dispensável de locação de veículos oficiais para transportar secretários e subsecretários de saúde mas peraí aí você pergunta que nexo há uma coisa é a emergência caracterizada na ausência de manutenção do equipamento de raio X outra coisa é a locação de veículos são coisas distintas e portanto a secretaria pode fazer a locação sem problema algum mas por meio de um processo licitatório ela não vai poder invocar situação emergencial portanto esse é esse é o terceiro requisito para a contratação emergencial que o objeto a ser contratado guarde pertinência com a situação emergencial ou calamitosa e para parcelas de obras ou serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos ininterruptos contados da emergência ou calamidade vedada a prorrogação dos respectivos contratos bem como é a ideia por trás desse prazo aqui a lei vai dizer então o contrato emergencial ele tem duração de 180 dias ininterruptos improrrogáveis a lei deixa clara é vedada a prorrogação desse contrato qual a ideia por trás disso a ideia por trás disso é simplesmente de com esse prazo dar à administração uma oportunidade de abrir uma nova licitação veja o contrato da da empresa que faz a manutenção acabou eu não posso interromper o funcionamento do equipamento de raios X então eu faço uma contratação emergencial de uma empresa mediante licitação dispensável e o prazo dessa contratação emergencial é de 180 dias por quê? 180 dias é metade de um ano quase eu não posso dizer que são seis meses porque 180 dias não são seis meses considerando que há meses com 30 31 28 se for ano bissexto 29 então aqui não são seis meses são 180 dias e ora 180 dias que dá aí algo em torno de seis meses é prazo suficiente para que a administração faça o que? Ora eu então contrato uma empresa em caráter emergencial para que o serviço a máquina o equipamento continue funcionando e enquanto esse contrato de 180 dias vai sendo executado eu já paralelamente tomo providências para instaurar um procedimento licitatório e aí sim contratar uma empresa não mais em caráter emergencial mas contratar em caráter ordinário para que essa empresa faça a manutenção daquele equipamento de registro inclusive a título de curiosidade um contrato como esse que envolve serviços contínuos da administração pública pode ter a duração de 60 meses 12 meses prorrogável por 12 meses até o limite de 60 meses que é o mesmo que 5 anos então esse contrato ordinário vai ter a possibilidade de durar até 5 anos ao passo que o contrato emergencial não ele é de 180 dias que é basicamente o período que a administração tem para instaurar um processo licitatório e contratar uma empresa assim ordinariamente falando ok então esse seria mais um requisito para a contratação emergencial além desse requisito eu trago aqui na jurisprudência do TCU um último requisito que é que a emergência não tenha sido fabricada pelo administrador ou colocando em termos mais formais que a situação de emergência não possa ser atribuída ao administrador a título de ineficiência de decídia de má gestão administrativa é gente isso infelizmente acontece e é aqui que nós encontramos os casos mais lamentáveis de corrupção improbidade administrativa e coisas do gênero o que que acontece infelizmente por aí acontece muitas vezes de um administrador público já tendo má fé ver um contrato que envolve um serviço um produto essencial chegando ao fim e ao invés de antecipadamente ou seja previamente instaurar um processo licitatório para que quando o contrato atual chegar ao fim já vê uma outra empresa vencedora da licitação para dar continuidade àquilo o que que o administrador faz fabrica emergência isto é ele antevê o o final do contrato atual e o que que ele faz cruza os braços e ó deixa deixa porque quando chegar ao fim eu não instaurar a licitação mesmo não haverá empresa vencedora a que está não pode continuar porque ela já está há cinco anos prestando serviço normalmente daí eu contrato aquela empresa daquele meu conhecido e a gente já tem um acordo assim assim assado infelizmente é assim que acontece portanto o TCU disse que um dos requisitos para que essa contratação emergencial seja legítima é que essa emergência seja efetivamente uma emergência por exemplo a empresa atual cometeu ilícitos contratuais graves e o estado vai rescindir o contrato com ela ou a própria empresa voluntariamente resolveu pedir a rescisão do contrato ou até uma rescisão amigável porque ela não está mais interessada em continuar executando o contrato ou seja tem que ser uma situação que ocorra de modo digamos assim natural sem fabricação humana por trás disso essa é a situação emergencial agora é óbvio né mesmo que a emergência seja fabricada imaginemos aí esse mesmo exemplo porque é bom que a gente vai entendendo esse mesmo exemplo da máquina do equipamento de raios X mesmo que a emergência seja fabricada ora eu não posso dizer não se a emergência é fabricada eu não vou contratar tenho que contratar as pessoas vão precisar do equipamento e o equipamento não estará disponível então eu vou contratar mesmo que a emergência seja fabricada mas paralelamente ao processo de contratação emergencial eu vou instaurar um processo punitivo contra o administrador público que fabricou a emergência ok então apesar de eu dizer que um dos requisitos para a contratação emergencial é que a emergência não tenha sido atribuída ao administrador a título de dolo má gestão ineficiência eu não posso dizer que se isso acontecer não haverá contratação emergencial porque a emergência não espera a emergência reclama a solução se ela reclama a solução eu tenho que dar a solução porém ao dar a solução eu tenho que então punir esse administrador público que de forma dolosa de forma maldosa fabricou essa emergência tudo bem ok então com esses dados nós temos o necessário para entender essas situações de emergência ou calamidade pública e agora eu gostaria de fazer comentários breves e sucintos ainda sobre outros artigos outros incisos do artigo 24 já dizendo que estamos aqui indo para os momentos finais dessa nossa aula mas eu queria deixar com você assim ainda alguns incisos que merecem atenção a título de licitação dispensável venha comigo abra aí a sua lei 8666 o inciso 5 ele trata da hipótese de que a licitação é dispensável quando não acudirem interessados a licitação anterior e esta justificadamente não puder ser repetida sem prejuízo para a administração mantidas neste caso todas as condições pré-estabelecidas esse inciso 5 trata da hipótese da licitação deserta licitação deserta é exatamente isso o poder público publica edital de licitação mas no momento destinado as empresas a entregarem as propostas ninguém aparece é a licitação deserta quando não não sobrevê interessados e aí o que acontece quando a licitação é deserta em tese a qual é a providência comum é o poder público repetir a publicação do edital provavelmente se a licitação ficou deserta é porque há algum problema de especificação o estado especificou mal ou talvez especificou mal e talvez ele esteja querendo pagar muito barato por uma coisa que custa mais caro e nenhum empresário resolveu participar da licitação enfim alguma coisa pode digamos assim ser o motivo dessa licitação deserta então o correto é refazer especificações ou refazer a pesquisa de preços alterar o projeto de alguma forma e republicar o edital agora na circunstância em que não haja tempo hábil para isso que o administrador demonstrar que ele não pode esperar todo esse trâmite de repetição da publicação do edital então aqui ele tem a opção de fazer uso desse inciso quinto que é a contratação de uma empresa diretamente no caso de uma licitação deserta o inciso sexto trata da hipótese em que a União estiver aqui intervindo domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento isso aí acontece não é muito comum mas se acontecer o estado então pode intervir no domínio econômico com essa regulação de preços regulação de oferta e demanda eu vou dar um exemplo que não é recente mas é muito ilustrativo eu não sei se você lembra de ter estudado nos livros de história ali na década de 20 houve uma crise no mercado cafeiro brasileiro e como nossa economia estava fortemente alicerçada no café o que aconteceu houve uma queda da exportação de café então houve um excesso de demanda no mercado interno e todo mundo já sabe a lei da oferta e da procura quando a oferta é muita e a demanda a procura é baixa o que tem tende a acontecer com o preço o preço tende a cair e o estado para proteger a economia cafeira o que ele resolveu fazer ao invés de deixar os empresários irem a falência o que o estado fez comprou todo aquele excedente de café do mercado diminuiu a oferta equilibrou com a demanda e manteve os preços a ideia eu penso que inicialmente era comprar e digamos assim despejando esse café no mercado depois de modo gradativo mas aí não houve uma recuperação da conjuntura econômica e por fim eu não sei se você lembra o poder público brasileiro acabou queimando todo o café que havia comprado destruiu mas em nome de um bem maior acredito segundo uma lógica digamos assim mais bem intencionada que a intenção era preservar a nossa economia e preservar aqueles que mais a movimentavam os fazendeiros produtores de café então esse é um exemplo clássico do estado intervir no domênio econômico para regular preços fazendo aquisição de produtos diminuindo a oferta desse produto tá bom é apenas um exemplo outros mais poderiam ser dados inciso 7 trata que a licitação é dispensável quando as propostas apresentarem as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado internacional no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes caso em que observado o parágrafo único do artigo 48 o que é o parágrafo único que diz assim essa é a hipótese aqui é a hipótese da licitação fracassada preste atenção qual a diferença a licitação fracassada ocorre quando eu tenho participantes naquela licitação porém esses participantes ou todos são inabilitados por não terem os requisitos mínimos para contratar com a administração ou todos são desclassificados por terem propostas em incompatibilidade com o previsto no edital ou às vezes a especificação da proposta que está diferente da do edital ou às vezes como menciona aqui preços manifestamente superiores ao praticado no mercado então se todo mundo estiver na situação o que o Estado faz ele vai desclassificar todo mundo e aí o que acontece ele tem que reabrir o prazo para que aqueles participantes tragam novas propostas essas novas propostas adequadas se mesmo assim se mesmo abrindo esse prazo o Estado continuar essa situação persistir então a administração pública pode fazer a contratação direta de alguns deles entenderam a ideia licitação fracassada vieram participantes no caso específico todos apresentarem apresentaram preços manifestamente superiores ao praticado no mercado o que o Estado faz como isso aconteceu com todos ele vai reabrir o prazo para que esses interessados tragam uma segunda versão da proposta em valor mais baixo espera-se mas se mesmo assim nessa segunda oportunidade essa circunstância dos valores digamos assim superfaturados permanecerem o que o Estado pode fazer? pode fazer a contratação direta então ele não é obrigado a continuar com aquele processo listatório essa é a licitação fracassada e nisso você vê a diferença para a licitação deserta licitação fracassada vem interessados mas todos são desclassificados ou inabilitados licitação deserta não aparece ninguém ok? mais um inciso apenas aqui do nosso artigo 24 para encerrarmos a nossa aula quando houver é um inciso nono eu quero fazer um salto importante só para a gente finalizar quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República ouvido o Conselho de Defesa Nacional aqui talvez você se lembre da nossa famigerada da história da compra dos caças aéreos o Brasil aí desde 2005 2007 eu não tenho certeza a respeito da data vinha com essa intenção de comprar os caças para as Forças Armadas brasileiras e toda aquela história toda aquela história toda aquela história e aí nós tínhamos ali participação de empresas francesas holandesas e assim sucessivamente suecos eu não lembro bem os países envolvidos e aí eu só quero lembrar que aquela coisa estava acontecendo naquele ambiente porque efetivamente não era uma licitação que estava acontecendo era uma uma compra que envolve a segurança nacional e portanto ela poderia se dar por licitação dispensável ok então só esse registro trazendo essa esse fato histórico e esse é o nosso inciso nono do artigo 24 da lei 866 muito bem meus queridos minhas queridas essa agora é a quinta aula do nosso curso dispensa inexigibilidade e licitação confesso que o que a minha vontade era passar mais e mais tempo com você falar sobre vários e vários outros incisos do artigo 24 da licitação dispensável mas infelizmente nosso tempo acabou até porque esse curso ele precisa ter uma duração razoável para que fique bom para você para que fique bom para nós e o fato é que nós temos que encerrar agora não obviamente encerrar o programa a minha participação aqui no programa saber direito nós teremos outras etapas mas pelo menos no que se refere às aulas teóricas esta é a última aula eu espero que ao longo da aula em que nós aprendemos sobre as hipóteses de licitação dispensável você possa ter tido um bom aproveitamento nessa matéria e que esse tema tenha ficado mais claro e aí eu retomo a mensagem que eu dei na primeira aula o papel do professor não é dizer todas as informações que o aluno precisa saber acerca de algo mas dar ao aluno musculatura suficiente para que o próprio aluno consiga estudar o bom professor é aquele que faz com que o aluno se torne intelectualmente autônomo capaz de pegar o livro e estudar porque o angustiante mesmo é quando você desconhece um assunto e vai diretamente aos livros e não consegue entender nada do que você estuda e fica paralisado o papel do professor é exatamente facilitar os primeiros passos e daí o aluno depois que souber caminhar vai com as próprias pernas e alcança seus desejos seus objetivos de vida e essa é a minha missão foi a minha missão aqui eu espero que eu a tenha cumprido portanto aqui eu me despeço a nossa quinta aula do programa saber direito da TV Justiça o curso dispensa inexigibilidade e licitação fica aí meus abraços efusivos para você professor Eliesley Silva tem dúvidas sobre o assunto então manda um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar tvjustiça.jus.br e-mail